Fala rapaziada, chegamos ao final de mais uma season aí no modo Division Rivals, a famosa ranqueada aí do nosso FC Mobile, né? Eu consegui ficar no FC Champions só no 1 contra 1, tá? Tentei aqui no modo Manager, mas não deu, mano, no finalzinho eu caí até pro Lendário 2 e acabei me lascando, né? Vamos resgatar as nossas recompensas aí, começando pela DDA, eu acho que é DDA essa daqui, né, mano? Então, ó, 500 pontos competitivos e um jogador 79. Essa aqui já é do 1 contra 1 e vai ser a nossa melhor recompensa, né? Vamos abrir esse pack aqui e ver se dá telão. Telão deu, ó. Icon, vamos ver quem vem aí pra gente, né? Geralmente não dá nada de bom aí nesses packs, mas quem sabe, né, uma hora a sorte canta aí pra gente, ó. Zagueirão, 88, Ferdinand. É, mais uma vez a sorte não cantou. Tivemos aqui também 10k de pontos competitivos e 16 pontos avançados aí, ó, por ter pego o FC Champions, né? E agora vamos pro nosso último pack, o do modo Manager, mano. Eu deveria ter pego o FC Champions aí no modo Manager e não peguei, né, ó. São 4 pontos avançados pela Lendária 2 e 3 mil pontos competitivos aí. E aonde a gente vai tá gastando esses pontos competitivos? É aqui na loja, rapaziada. Mas antes, vamos de meta de likes pra esse vídeo? Mano, hoje eu quero 641 likes. Será que dá? Eu acho que sim, só vai depender de vocês. Se você não for inscrito, aproveita e já se inscreve aí, tamo na caminhada pra 100 mil inscritos. E, véi, já tamo chegando. Quando isso acontecer, eu vou ficar careca, então bora pra cima. Bom, rapaziada, esses pontos aí, então, a gente vai tá gastando aqui na loja, né, na aba Trocas. A gente vai aqui em Divisor Rivals. E aqui, rapaziada, eu recomendo que vocês não gastem seus pontos ainda, tá? Porque essa loja atualiza na quarta-feira e todas as vezes que essa loja atualizou, as recompensas vieram melhores ou mais baratos aí. Um exemplo é essa carta aqui de Token Universal do Mascherano, né? Se eu não me engano, ela custava 25 pontos e a gente ainda podia pegar uma só. E como vocês podem ver agora, ela custa 15 e a gente pode resgatar até 3. Se eu quisesse, eu podia pegar duas aqui já. Mas eu não vou fazer isso, rapaziada. Eu tava, se não me engano, com 50 pontos desse aqui, mano, no mês passado. Acabei abrindo um pack desse aqui, ó, de 40 pontos. E depois me lasquei, né, porque vieram esses Mascheranos e eu não consegui pegar nenhum. O que é que vale a pena aqui, ó? Eu resgatar essas joias, né? Com certeza vale a pena isso aqui. Toda semana a gente tem que tá resgatando, 2.500 joias. Tem esse pack aqui, rapaziada, ó, 8,9 a 9,7, que a gente tem 5 aí por mês pra tá resgatando. E eu vou resgatar ele, tá? Só pelo entretenimento, mas eu acho que não vale a pena a gente tá gastando esses 2k e meio aqui de pontos. E, ó, se você não deixou o like ainda, mano, deixa o like, porque o like é o combustível da sorte aí nos packs. E vambora, mano, 8,9 e mais. Manda alguma coisa boa aí pra mim aí, esportes, pra eu fazer umas coins, hein? Vamos lá. Ah, eu acho que vai ser o Tareme, hein? Atacante, é ele mesmo, pô. Do Porto, ó. Taremezada. Qual que é o ger? 91, né, mano? Poderia vir 89, mas veio 91. Será que vem algo por trás? Não. 4 milhões aí, pelo menos, a gente pega. E sobraram 10k de pontos aí, então. E eu não vou tá gastando mais, rapaziada. Deixa a loja resetar aí e depois a gente vê o que faz, ok? Coloquei algumas cartas aqui pra vender, rapaziada. E tem muita gente vendendo essas cartas, né? Olha, tipo o Varane aqui, ó. Mais de 400 pessoas vendendo. E essas outras cartas estão tudo assim, ó. Mais uma aqui com mais de 100 pessoas. Pode ser que eu tô gravando esse vídeo no domingo ao meio-dia, né? E as pessoas ganharam bastante cartas dessas. Bom, essas foram as cartas que eu acho que dá pra vender, né? Mas sobraram aqui algumas, né? Tipo o Tareme mesmo, que foi uma carta que eu tirei. Tá com 999 mais ordens aqui, rapaziada. E não tá dando pra vender. Mas tem uma setezinha ali, ó. Tem esse 88 aqui também, o Ferdinand. Tem uma setezinha ali nas trocas. Vamos trocar essas cartas por moedas. A gente vem aqui na aba das trocas, né? Clica em moedas. E aqui a gente vai ter, ó, jogador 86 mais. Se tem algum aí parado na sua conta, não consegue vender no mercado, taca aqui, ó, 600 coins. 8,8 mais. Você vai tá trocando aí por 1 milhão de coins. Eu acho que eu tenho 2 aqui, 88, né, mano? Vamos tá trocando os 2 aí, pegando 2 milhões aí. Então, ó, é isso mesmo. O Ferdinand e o DiMarco. E beleza, né? 88 já era. E agora tem esse aqui, 91 do Tareme, mano. E toma cuidado, tá? Olha, porque tem aqui a troca 90 por 2 milhões. E a troca 91 por 3. O Tareme vale 3,900 lá no mercado, mano. Mas pra cortar a fila aí, ó, o que que é 600, 700 coins, sei lá, mano. Eu acho que é uma coisa assim aí que vai dar de taxa do mercado. Vamos resgatar esses 3 milhões aí, ó. Fiquei com 18 aí, então. Ó, vendi até mais alguma carta ali. Vamos resgatar, mano. E aqui é de grão em grão. A galinha e enche o papo, véi. Vou ganhando minhas cartas 80 a mais aí. Vou tacando tudo no mercado. Em vez de ficar usando em troca, né? Eu jogo as inegociáveis em troca. Porque lá vai me render carta inegociável também. Então, não vou jogar essas cartas aqui. Por mais que valem pouco, ainda assim dá pra vender, né? E ó, aqui no evento centuriões, rapaziada. Eu não tô jogando muito aqui, tá? Inclusive, ó, tenho duas roletadas. Vamos mandar elas aqui, ver se eu consigo tirar alguma carta. Cair numa casa 88 ali, ó. Acho que eu preciso tirar 1 agora pra cair nessa casa 88, né? Isso mesmo, ó. Torcer pra tirar 1 aí no dado. Primeiro resgata essas 100 joias. Isso aqui é uma coisa chata, né, mano? Fica voltando pra trás toda hora. Não sei se no celular é assim, mas no emulador é, ó. Vamos ver se eu tiro 1 e... Ai, ai, ai. Na verdade, eu tirei 6, né, mano? Ó, mais 50 joias. E ó, falando em joias, eu tô aqui com 5k. E vamos resgatar essa cartinha aqui do masquerano, mano? Masquerano nunca é demais, né? Olha, eu poderia tá abrindo um pack ultra por 6 e pouquinho ali. Tem a chance de ir o masquerano. Mas vamos pegar ali na garantia aí, né, mano? Ó, eu acho que é o nosso único masquerano aí da conta. Mas vai dar pra pegar mais. Ó, mais 200k aqui, mano. Eu não tinha resgatado isso. Porque eu achei que eu ia ter que escolher, né? Entre um ou outro. Eu tava esperando pra pegar o masquerano. Mas não. Agora, na hora que eu der 5 voltas, eu resgatei 1k de joias. E aí vai, né, mano? Ó, até essa carta 94 aqui, então. Aqui eu vou ter que pagar 10k, mano. É embaçado, hein? Bom, eu tenho um masquerano aqui no evento da MLS. Eu vou pegar mais um aí essa semana, né, mano? Ó, isso mesmo. Não joguei aqui as partidas ainda. Não sei se eu pego esse masquerano aqui. Se eu tento resgatar esse 90 a 97, né? Bastante gente se dando bem aqui nesse pack. Mas sei lá, mano. Talvez eu vá de masquerano. Será que tem mais algum lugar aí que eu posso tá pegando, mano? Fora os dois ali da loja também, né? Que eu vou tá trocando assim que der o reset da quarta. E aqui no Contratações Misteriosas, é isso mesmo, olha. Essa semana eu também vou resgatar mais dois. Então, essa semana, mano, vai ser uma semana de 6 masqueranos aí pra mim. E é 6 no mínimo, rapaziada. Porque eu já resgatei um. Vou pegar mais um ali no evento da MLS. Tem aqui nas trocas, ó. A aba de Division Rivals, que eu já tenho dois garantidos. Se eu quisesse resgatar agora, tá? Olha, 30 pontos. É 15 cada um. Mas, como eu disse, eu vou esperar até quarta. Porque vai que atualiza, mano. Já pensou em colocar masquerano aí por 10 pontos? Aí eu já consigo resgatar 3, né? Seria bom demais. Então, vamos esperar aí e ver o que acontece. E, ó. Dá pra gente fazer uma troquinha 8, 8, a 9, 7 aqui só com cartas inegociáveis. Já pensou a gente tirar um Neymar aqui, mano? Eu já tacaria meus masqueranos. Mano, se eu tirar um Neymar aqui agora, rapaziada, eu pego aqueles dois masqueranos da loja agora e já jogo nele. Inegociável mesmo. Então, e aí, fazer a boa aqui, ó. Neymar sem telão não vem, né? Glick 88. Vamos ver se dá pra fazer mais alguma troca. Bom, dá pra fazer uma aqui, ó, dessa 8, 7, a 9, 7. São 3 jogadores versão mista. E vamos ver o que é que vem aí, ó. Nesse 86+, eu mandei logo uma 9, 3, mano. Mas é carta inegociável. Eu já cansei de falar pra vocês aí que eu vou jogar tudo aí, ó. Evento Coringa de Inverno. Rala de... Ah, tá. Harrison, né, ó. Isso mesmo. Do Borussia. Nosso lateral esquerdo. Harrison 90. Veio alguma coisa por trás? Veio nada, ó. Veio um Rivaldão 87 que eu nem sabia que vinha. É isso, né, mano? Essas trocas aí estão bem nerfadas. Na verdade, os packs em geral, eu acho que estão bem nerfados, né? Se você tá tirando alguma coisa aí, mano, deixa aí nos comentários. Eu ainda não joguei o modo desafio de sábado, né? Como eu disse pra vocês, eu tô gravando o vídeo no domingo, então ainda dá tempo, né? Eu tenho até 9 horas da noite pra jogar isso aqui. E ver se aqui eu tiro alguma coisa boa, né? E, ó, se você não joga esse modo desafio semanal, não deixe de participar disso aqui de jeito nenhum. Rola todas as sextas e sábados a partir das 9 horas da noite. E aqui é basicamente jogar três partidas contra a bot e garantir aí, ó, duas cartas 85 a 92 e uma 88 a 97 aí, negociável. Então aqui, basicamente, você pode tirar qualquer carta do jogo. E a chance é alta, mano. Esse 88 mais aqui, por mais que ele tá trolando ultimamente, tem chance, né? Bom, o time tá assim, rapaziada. Tá subindo bastante aí de preço, ó. Já tá valendo quase 2 bilhões, velho. Se não me engano, semana passada ele tava valendo 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 400 e pouquinho. E agora já subiu bastante. Eu quero muito vender essa carta aqui do Ronaldo, mas eu não tô conseguindo de jeito nenhum. Não sai, mano. Então eu sou obrigado a ficar com ele, né? Esse sacrifício também, velho, ter que usar essa carta do Ronaldo. Nossa senhora. O Rodrigo e o Valverde aqui, ó, tem que terminar de upar o treino, né? O Rodrigo falta só 1 e o Valverde faltam 10 aí ainda. Duas cartas que eu tô gostando bastante, mano. O Valverde tá jogando muito bem aí, ó. Tá servindo porque eu queria, né? Aquele meio campista que fica lá no ataque, volta pra marcar e não cansa. E o Rodrigo, mano, essa carta aqui tá muito bugada. Se você também tá usando ele no seu time, deixa aí nos comentários o que você tá achando, mano. Eu achei ele muito bugado, por mais que eu não tô jogando muito ultimamente. Vou voltar a fazer live. Inclusive, hoje tem live, tá, rapaziada? Vou tentar começar aí no máximo às 19h30, mano. Eu conto com a presença de vocês lá. Vou tá jogando com esse time aí. E falando em jogar, mano, a gente foi rebaixado aí pra Lendária 1. E bora jogar a nossa primeira partida dessa temporada. O pessoal que tava aí, ó, no FC Champions 1, FC Champions 2, caiu aqui tudo pra Lendária. Eu acho que eles caem pra Lendária, né? Na verdade, eu nunca peguei FC Champions 2. Talvez eles voltem pra FC Champions 1, né? Acho que é isso mesmo que acontece. Mas o pessoal do FC Champions aí, ó, tá tudo na Lendária aí também. E vamos pra cima. Peguei o Tomioka, logo do Liverpool. Então é Real vs Liverpool. Vamos pra cima desse time aí, rapaziada. Time bugadola, né? Ó, Fernando Torres, Neymar, Salah. E o nosso time é um monstro, né? Tem que ganhar. O time é bom, mas o jogador não tá tão bom assim. Com o retorno das lives, eu vou começar a voltar a jogar bem também, mano. E vamos focar aqui, ó, pra ver se a gente ganha desse cara. Boa. Vindo a bola já pro Rodrigo. Nossa, tá lagado. Ah, impedido. O Ronaldo já ia largar no primeiro. E a nada, o Van Der Sa pegou, véi. Que isso. É bom eu ficar esperto já, que eu não tinha visto que era o Van Der Sa no gol dele. E eu fico esperto que nas próximas eu já chuto já pra ele não pegar. Vamos lá. Marcar e tentar roubar essa bola aí agora, hein? Rodrigueiro. Opa, entregou pra nós? Vai, Rodrigo. Entregou, mas o Rodrigo não quis, né, mano? Vou de ofensiva aqui que eu tô sentindo confiança, rapaziada. Vou mandar ali ofensiva. Rodrigo. Vamos jogar uma lá no Mbappé. Porque o Mbappé não perdoa, né, mano? E não perdoa também o adversário, se eu ficar entregando aqui, então. Moça lá, lá vem. Ai, ai, ai. Cruzamento. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Achei que ia ser goinho, rapaziada. Tô jogando essa partida. Não sei se já teve também atualização de gameplay, né? Talvez seja na madrugada aí do domingo. Sei lá, mano. Não teve ainda. Pelo menos até a gravação do... Ah! Meu Deus, véio. Olha isso aí, rapaziada. Atualização de gameplay já. Olha isso aí. Pênalti. Cara, mano. Meu amigo. O que que é isso, véio? Vou ficar parado. Eu não vou nem pular porque aqui não tem o que eu fazer, né, ó. É. Eu fiquei parado. E o goleiro ainda pulou. E o cara chutou no meio, mano. É brincadeira? Eu fiquei parado. O goleiro pulou. E o cara chutou no meio. Como que fica no meio, então? Não tem como pôr. Vambora. A atualização de gameplay já. Já fui roubado aqui pelo árbitro. E agora, mano, eu vou pra cima. Como tem cruzamento ainda e o cara tá cruzando, eu vou cruzar também, tá, rapaziada? Eu não tô nem aí que o time dele é inferior. Se não é, o cara cruza, eu cruzo também, pô. Tá bem que tá acabando isso aí, ó. Vai dar uma melhorada aí no... No cruzamento. Vambora. Vem, né? Vamos lá. O golzinho de empate no primeiro tempo é só o que eu quero, né? O Ronaldo... Ó, agora é o cruzamentinho, pô. Safado o cruzamento, ó. Tó. Vai, Rodrigo, faz. Pô, foi pênalti isso aí também, Juiz. Ai, ai, ai. Que isso, que isso, que isso? Aí, ó, o penaltizinho Mandrake aí pra mim também, mano. Vamos cobrar aqui no meio do gol também. Van der Sar... Ah, agora o dele fica daí no gol. Meu Deus, mano. O goleiro dele ficou no gol. O meu não ficou não, na hora que eu não pulei. Aí não dá, né, Juiz? Juiz não, né? Jogo. Aí o Juiz também não tem nada a ver mais. Ó, tira daí. Bola nossa? Não. Pô, sacanagem, velho. Bati aquela bolinha com efeito ainda, mas vamos pra cima no segundo tempo, que eu ainda acredito que dá, rapaziada. Vambora, ó. Bola em jogo e vamos lá. Beleza. Fobô aí o adversário. Ai. Vem da bola? Ah. Pega ali no Rodrigo, a conversa é outra. Ou não, né, mano? Do jeito que eu tô aqui, a conversa seria até a mesma. Vamos, Wemba. Dá não, Ronaldo, então agora. Me diz ou não tá, né? Ai, mano. Brinquei demais ali, ó. O Maldinho também marcou bem. Vamos, Valverde. Beleza. Maldinho. Maldinho. Linda. Agora que acha, super chute. Hum. Opa, sobrou, hein? Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, vamos. Ai, velho. Mesmo na calma do Rodrigo ali, não foi, né? Caraca, velho. Aqui tá ouço, rapaziada. Aí vai pro vídeo, mano. Perdendo, ganhando, você já sabe que aqui vai pro vídeo. Nermarzinho. Beleza. Mas eu ainda confio no empate, porque dá, mano. Pô, esse Walker não pode marcar o Mbappé, né, mano? Esse Walker é uma carta 88, pelo amor de Deus. O Mbappé é o Tote, mano. O Walker é muito bugado, velho. Eu não sei o que acontece com essa carta. Na verdade, eu nem sei ali se é o 88, né? Porque tem umas versões ainda inferiores ali do Walker. Eu não sei qual que é esse Walker aí do adversário. Mas que carta incrível, mano. É o que eu tenho pra falar aí do Walker. Agora ele vai segurar, né, mano? 88 minutos. Fez o arroz com feijão ali, o certo, pra garantir a vitória, né? Porque esse jogo aí a gente sabe que existe o Handicap. E, ó, pra eu fazer um gol ali... É que a gente não deu a créssima, né? Mas pra eu fazer um gol ali é dois palitos, mano. Tipo, mesmo chutando daqui, tá ligado? Vamos lá, final de jogo. É, não deu, rapaziada. Mas na live de mais tarde vai dar. Eu tenho certeza. E eu conto com a presença de vocês lá. Deixa o like, se inscreve no canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.